Ô Ruben, fazes isso, faz favor então, editas-me aí a skin... Pai, onde é que eu posso escolher os números, cara? Onde é que são os números disponíveis e... Tá, tem as inscrições, tens lá... Tens os números que o pessoal escolheu. Basta escolher números diferentes àqueles que o pessoal escolheu. Mas eu estou a ver aqui poucos carros, cara. Tens o nome de piloto, tens o nome de piloto... Ah, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Qual tempo era? 88. Alguém escolheu o 8, ó? Escolheu um gajo da minha equipa. Mas eu não vejo aqui, caralho. Mas é o Ricardo Pratos. 88, estopou de tempera, escolheu-me o 88, o cabrão... Ai, 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 ai... Ah, está aqui, Ricardo Pratos. 8. 7. Pá, vou com o 18, se a foda. Acho que não tem aqui nenhum, 17, 16, 20. Ou que tenho a 8. Vou com o 18, ou... Ou... Ou, roubo. É esse. Vou com o 18. Olha, vou fazer aqui a inscrição, então. 7, 16, 20. 8. O que é? O que é? O que é? O que é? Os e-mails de quem escreveu os gajos todos foi o Aika Ramos, certo? E a gente enviou e-mails para esse gajo. Já se está a compor, mas mesmo assim os gajos da Moravia são 5 gajos. Uma grelha de 22, 25, 21. Mas passam-se assim alguma coisa? Vão convosco e com eles? Nós estávamos sempre para lutar com eles, basicamente, porque eles, imagina, vão para uma corrida, o Hélio manda um gajo para fora. É acidente de corrida, percebes? Não se pode penalizar o Hélio porque é acidente de corrida. E depois já alguém pisa uma linha e se for, tiver o azar. Imagina, foi preso. Está tudo fazendo. Foi como a mim, o Cobra 1, penalizou-me em salto do ringue e o filha da puta andou à minha frente a talhar forte e foi e não foi penalizado, o Cobra 1. Estás a perceber? E aí uma pessoa chega a uma certa altura, opa, não pode ser. E depois eles começam a amuar. Por uma altura o Abreu curta o Hélio, acho que é direito, a direito completamente. E não pode ser, tem de levar uma penalização para ir 30 segundos. O Abreu foi buscar as regras a um segundo por corte. Assim, e o gajo fica foda-se com que moral é que depois o gajo pode vai pedir aos outros para se portarem bem nas corridas, não é? É isso. Quer dizer, se nós não fazemos isso, vamos estar a exigir isso às pessoas? Percebes? Foi buscar uma espécie de loophole das regras para dizer, ah, não, está lá a dizer que é um segundo por corte, então só dá um segundo. Mas cortou ali 3, 4 curvas em reta. O segundo por corte, a partir do momento que corta um bocadinho, não é? Não, 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 não. Precisa ver se é um segundo, não é? É assim, exatamente. Tu também tens de ver. Quem vai analisar? Primeiro quem vai analisar os incidentes de corrida, tem de perceber um bocadinho de coisas de regras de corrida, não é porque eu não gosto de mentir, vou penalizar, o Ruben até é um gajo fixe e fez o mesmo que tu e não pode ser penalizado. Tem de ser imparcial, se eu vai analisar tem de ser imparcial nesse sentido. E outra coisa, tem de perceber um bocado de regras. Há coisas que é atalhar, atalhou, ganhou tempo com isso e outra coisa é porque passaste uma vez em 20 voltas ou duas vezes na mesma curva, trabalhas-te mais tarde um bocado e e nem foste buscar tempo por isso, está de apenas a uma primeira curva. Olha, tens um exemplo, o Abreu atalhou completamente, ganhou para aí 2 ou 3 segundos numa volta ali. Numa corrida o Ruben virou, na primeira curva podem alargar um bocadinho para não haver acidentes, o Preda saiu em primeiro e alargou um bocadinho, ganhou, imagina, 0.0001, O Hélio ficou todo maluco, todo maluco completamente, e depois o Abreu corta à direita, há até muito desvisto. Claro. É isso, olha, tem de sacar asquinhos, certo, é obrigatório. E depois, opá, tanta merda sempre a acontecer, sempre a acontecer. Por exemplo, ele mandou para fora o Preda, não aconteceu nada, mandou para fora, foi o Beto, não foi? Da mesma maneira, é que ali, ele nem sequer podia dizer, ah, eu vou travar tarde, travar tarde, porque não adianta, e ele ia sair completamente, se não fosse o Beto ali, basicamente a meter-lo dentro da pista outra vez. Ele levou penalização, eu escrevi no fórum, vai levar a penalização, ninguém comentou, leva a penalização, 5 minutos antes da corrida, não vou poder aparecer a corrida, 2 dias depois ficou toda moada. E eu, há certas merdas que me fazem um bocadinho de nó à cabeça, como é que um gajo pode exigir um certo comportamento às pessoas, se um gajo não tem esse comportamento, não é? Claro. Eu não posso estar a dizer às pessoas, olha, tu tens de lugar limpo e tens de fazer isto, mas eu não faço, as regras existem. O Helio não é exemplo para ninguém, não é? Esse gajo não é exemplo para ninguém, principalmente em comportamento tempista. A gente nunca foi, toda a gente fala mal das regras. Pois é, o Helio, a gente a falar, ele fala que isso fosse basicamente só o Fred a falar, porque o Fred é tipo protobredeiro, sabe? O Fred está mal, toda a gente sabe que ele está mal. Claro. E ele parte do princípio que era só o Fred a falar, mas não era só o Fred a falar. Não era só o Fred a falar. Muitos momentos, já que o Morávia se queixaram de eu. Claro, toda a gente, meu. Até agora, até agora, muito recentemente, o Fred a falar gentil. Atenção, o Morávia, não, espera aí, o Morávia, o que é só? Sim, eu só te digo Morávia. Eu fiz corridas do caralhão com o Nuno Santos e com o Abreu. No entanto, é pá. Ah, e depois é isso, outra merda que ele fala de dentro, o pessoal quando fala, fala com o Helio, entende? E o que é que ele faz? Ele torna as palavras e diz, vocês estão a falar mal da Morávia. E o que é que acontece? Quando um gajo fala mal da Morávia, o Abreu e o Fernando levam essa merda a peito. Entende? Claro. Porque ele faz, Madeira, vão-me atacar a minha, está com a equipa. Claro. Já era muita gente, mesmo. Imagina, a corrida do QTCC estava em cargo do Fernandes. E se está em cargo do Fernandes, ele tem de chegar às horas. Até porque nós só fizemos a corrida do Gamestock Car, porque o Fernandes quis Gamestock Car. Então, ele tinha de cuidar da corrida. E chegou, muito depois da hora, e um gajo perguntou-lhe, então onde vais à corrida? E ele, não, não instalei sequer o jogo. Mas tu és, tipo, um gajo responsável da corrida e nem avisas, nem nada. E ele, ah, mas eu não sou obrigado a avisar-te a ti o que quer que seja. Eu, a mim, não és, mas és obrigado a dizer qualquer coisa para haver alguém presente para tomar conta do seu avô. Claro. As pessoas comentem, não, eu tenho de assumir aquilo que tu, que... É que ele, um gajo às vezes tem merdas, pá, seja do que for, uma vida pessoal, trabalho, namoradas, seja o que for. Um gajo também não é obrigado a estar constantemente aqui para jogos. Mas, também, hoje em dia não custa nada ele mandar uma mensagem. Olha, alguém que estiver aí... Não custa nada. Não custa nada. Não vou avisar, não vou dizer nada, querido. Olha, há males que vêm por bem. Um gajo, eu e o Ruben, nós estávamos fartos deles mesmo. Deles, quer dizer, deles. Mas o outro do Tono, não é? Sim, e o Hélio depois tinha aquelas atitudes meio esquisitas. E é que depois o Hélio dá-lhes a volta à cabeça, percebes? Que este é o meio meio, que este é o meio meio do caralho. É que é do género. Ele dá-lhes de tal maneira tão a volta à cabeça, que um gajo quando fala com eles, eles não falam connosco. Vão falar com o Hélio. E depois o Hélio, vem todo, telefona-me a mim. Imagina. Em vez de falarmos todos, entende? Todos à frente. Somos todos staff, ou vamos falar todos ao mesmo tempo. Não, andam com os... Falam nas costas, ou falam ali, ou falam entre eles. Ou depois telefona-me a mim para os outros não ouvirem. O pessoal é todo staff, temos de falar tudo. Foi? Foi, eles queriam lixar o Preda, queriam lixar aqui na altura, queriam lixar o Plácido, queriam lixar... Quase que a mente, todas as pessoas que são capazes de dar luta no campeonato, eles estavam aqui em cima deles. Por exemplo, na PT-SIMS. Criou-se uma guerra... Criou-se uma guerra entre a PT-SIMS, eram os pilotos. Entre a PT-SIMS e a ORM. Tudo que fosse a ORM era algo. Não estás bem a ver. Aquilo ali hoje... Estou ali na PT-SIMS. Tudo que fosse a ORM era logo... Para foder. Estás a perceber? Se fosse uma merdinha de nada, ele foi para lá no 31, fomos urbanistas e o caralho também, meu. Então um gajo chegou a uma altura das inscrições, para abrir... Nós tínhamos para aí 4 equipas para meter-lo para os turismos. Um gajo de uma labra de inscrições, um gajo... Fomos logo inscrever-nos, bem logo com bocas, a dizer assim já tínhamos lido as regras. Depois de termos feito lá para aí 3 ou 4 campeonatos de turismo. Já tínhamos lido as regras antes de fazer as inscrições. Logo assim a atacar um gajo, olha, começamos para lá responder. Os gajos queriam mandar as bocas, mas não queriam levar resposta. Olha, os meus colegas me mandaram para lá também a responder, mas dentro da educação não foi para lá insultar ninguém. Recebemos logo ameaças com uns chabanetes e o caralho... Olha, foi para lá no 31 do caralho também na altura, mas... Foda-se. Também deixámos correr, apetecimos. Fosa disso. Pelo uns anjinhos lá do caralho... Por ter um filho da puta de um servidor aberto para fazer umas corridas em casa. Pensa que são os reis e donos do mundo. Entendeu? Pensa que fala para as pessoas que não querem e não querem levar a resposta. Foda-se, é que era bom. Não era nem uma ditadura. Estamos num país liberal. Isso era só acontecer nessa época. Lembra-se quando o Walter disse que corre aqui quem eu quero que corra aqui? E se eu decidir que corre aqui alguém que só tem mais de 50 anos, então corre aqui alguém que só tenha mais de 50 anos. Ponto que não. Eu acho que o Lucas, eu sei. Eu já cheguei... Eu já cheguei a... O Lucas Monteiro... Que não era daqui do Porto. Não sei. Eu acho que era daqui do Porto, que eu até cheguei a enviar setups para ele. Eu acho que era. Não, não dava-lhe setups. Ele teve-me a dizer que era doente, muito doente do coração. Eu sei, eu sei. Eu acho que você não sabe. É esse? Pronto, então é daqui do Porto. Ele é daqui do Porto, esse Lucas Monteiro. Ele disse que estava ali só para interter, que não se podia enervar, porque tinha problemas cardíacos e o caralho. Lembro-me do luxo. Já fiz a inscrição ao Hoban. Mete aí no... Já fiz ao tempo, não é? Já fiz ao tempo. Vim a falar com o Tempere. Estou contando em todo o móvel desligado, o mal-roquino do caralho. Vivo em Marrocos ele. Ali no Algarve. A gente diz que é Marrocos. É isso, ele vive no Algarve. Ele vive na Pareia da Luz mesmo. Ele vive na Pareia da Luz. Tem lá uns peixes dele. São pessoas de nota. Viver bem. Viver bem. Prontos. Pessoas... Ele é um ganchinho estrela. Não tem som. E ele tem aquilo que tem. Ele tem aquilo que tem, mas tem de dar no duro. O boalhote dele não há cá... Tem amigueiro. E ele, se quiser as merdas, tem de trabalhar para ele. Tem um ganchinho de bola. Tem um ganchinho de segurança. Tem um ganchinho de segurança. Tem um ganchinho de segurança. E é bom piloto. Quando gosta do moda, ele é bom piloto. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Você não tem. Você precisa mais Vespina Gas. Vamos, proceder. Você deve construir outros pilotoes. O que é isso, Luke? Eu estou aqui, nos shadows. O que é isso? Por que é que aqui no Facebook aparece uma mascarazinha aqui à frente? Por que é que aparece aqui uma mascarazinha aqui à frente no Facebook do Alance? Que tem um desenho livre. Alô, no Facebook? Tem, parece que é uma merdita, não sei o que é isto. Que mozinho, parece que é uma mascarazinha. Que mozinho? Que mozinho? Que mozinho? Que mozinho? Que mozinho, parece que é uma energética. Tchau. Nazão. Tchau. Foda-se, 116 da APM, mano. Como é que é possível, pai? Quem? Eu. Já tiveste um derrame cerebral e começaste a tremer da mão? Não, deixei de desouvir, literalmente. Nem sei o que vocês estavam a dizer. Tu entraste em over la lube. Foda-se, mas estive 116 da APM? Não percebo, julgo que não percebo. Já te estavas a espumar, tu ou não? Foda-se. Uma coisa que eu cantei foi que puxei, tipo, imagina. Eu costumo estar encostado na cadeira, não é? Com as costas da cadeira. Não, cheguei-me para a frente. Estava tudo cruvado para a frente. Foda-se. É um jogo que nos leva ao limite. Tô que a pariu, pai. Paulo, será bem aí no... No? Será bem aí? Aí no TS. Manda aí para o TS. Ah, quer dizer que estás a jogar? Jogar o quê? Ah, estás a jogar jogos aí no Facebook? Não, por acaso não estou a jogar. Ah, diz isto. Mas aquilo é um comando, é um comando de jogar. Ah. Mas deve ter sido o meu puto que esteve a jogar, percebes? Ah. E ficou ainda assim. Como é que chama o quê, Roman? Desculpa. E a skin no TeamSpeak? Como assim, caralho? Ah, espera aí. Eu acho que é essa que está aqui. O que está aqui é Herman Raro, caralho. Não. I'm a man. I'm a man. I'm a man, no caralho. Que droga. Olha, depois apaga isso, Alonso. Por acaso está mal feito, viste? Porque o pessoal consegue meter as coisas aqui, mas não consegue apagar. Tu consegues? Viste? Sim. E mete para eles que conseguiriam apagar também. A CRP no grupo deles tem mais de 1000 pessoas. Também quantos anos é que eles já não têm? Eu estou a fazer stream de StarCraft já já. Alonso. Sim, mas eu não vou dar. Mas eles, por acaso, é-se mais... O nosso grupo, apesar de ser o grupo da K-Racing, que é o... Não é? Querido aos outros. Mas... É mais... Genérico. Digamos. Um gajo num metro só sendo antes de jogos, não é? Sim. O pómulo maior que, sinceramente, não... Oh, está bem. Batrasitas? É? Areia branca? Porra, não tem mais? Não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Corrido, John Ayrro. Que se f... Aí está. Só que há uma notícia do gajo que está a fazer o novo top gear. Vomita andando cá. Sabe quem é que quando se deram? Quem é? Está vendo estomir? Comitológico. Que exagero, cara! E pronto. Está bem. Olha, está fixo. O carro tem pedra. Ô, Ruben, faz-me só um favor. Por favor. Ou editaste a skin. O número. Mais ou o espelho. Consegues me pôr vermelho? Os espelhos vermelhos? Ou preto, ou caralho. Só para se diferenciar. Está bem? Ou preto ou vermelho. Uma merda qualquer. Mas consegues. Fazer isso como deve ser é ficar bem. Não, fazes tudo, mas é ficar bem. É, mas põe-me os pretos. Então. O carro não tem vermelho. Tem é preto. Põe-me pretos os espelhos. Se faz favor. Está bem? Muito bem. Eu quero ser mais cheia. O caralho, que caralho? E após a fechinha, a fechinha. Você não tem o suficiente minero. Para ver se é que eles estão a jogar o PS 2016. Para um bocadinho. A cara. O que é? Ainda tem o outro Flametê. Sim, mas está a jogar PES hoje. Instalei esta m****. Estava agora a começar a jogar mais ou menos. O que é? Ainda tem o outro Flametê? PES. Sim, esta a jogar PES hoje. O que é que você vai perceber? A sério? Mas vocês não têm aparecido lá? É isso aí que ele está às murchas. O Mar quer dizer que mais um GE para os QTCC. O Mar quer dizer que mais uma inscrição para os QTCC. Ou... Este é esse só. Vamos começar a aprender a utilizar as novas habilidades. Um... O Mar quer dizer que mais uma inscrição. Não, não. Não é, mas não. O Mar quer dizer que mais uma inscrição tem novas habilidades. Aissão! No, não é. Nada, nada. Todo! Olha, olha! Olha, olha! Paz! Amarelinha! Vai para cima da impressora, véi! A pista eu não conheço, não? A pista? Eu não conheço. Esta é a mesma. Nunca mudei, meu. É preciso instalar a pista ou faz parte do...? Faz parte do jogo. É. Eu venho já. Espera um momento que já venho. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Você deve construir outros pilões. Você deve construir outros pilões. Você deve construir outros pilões. Você não tem mais suficiente mineras. Eu sou a voz. Você não tem mais suficiente mineras. Eu sou a voz. Você não tem mais suficiente mineras. Eu sou a voz. Você não tem mais enough! Vem. 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 Eu volto para servir. Nós esperamos. A CIDELA é estabilhada. Nós seguimos. Eu estou aqui, nos olhos. Eu volto para servir. Eu vou colocar a CIDELA. Olá. Eu estou aqui. Olá. Olá. Sou o Fábio e sou o jardineiro da K-Racing. Olha! Estás ouvindo? Diz? Marruba! Estás a ir? Vai que bom! É sério! Pronto, já está! Já foste! Diga Jor, faz a imagem! Já foste! Era Mercedes, era! Já foste! Queres? Não me estou a ricar sem merda! Ai! Que caralho! Já estou a dar de tomar o meu porco! Um gajo só precisa de insistir com as merdas! Que eles mesmo acabam por interiorizar as coisas! Já viste? Tantas vezes um gajo chama jardineiro ao Fábio que a primeira coisa que ele diz é se já sou-se jardineiro! Tu estavas a esperar que ele fosse dizer essa merda! Vale e traça-se o servidor! Não é? Vocês já estão com sorte que eu estou bem disposto! Não! Ah já estou! Pô, nós estamos jogando um caralho! Ah já! O que aconteceu para estares bem disposto? Foste ter que eu estou no morado? Não! Passando a mão direita para a esquerda! Então o que é que fizeres? Pô, eu não posso estar bem disposto! Não! Tens de ter uma razão para estares bem disposto! Não! Senão não posso! Não tenho! Não tenho! Então não podes estar bem disposto! Ponto final! Mete já aí uma música toda a cumprimento! Anda lá! Depressing song! A tua neta é que está sempre a cair! Ou é de mim? Não! Ah! Cá de cá! Eu não sei o que é que se passou! Eu... Eu tinha saído! Tinha saído mas não tinha saído! Eu estava aqui fazendo umas cenas como... Tu também moras aí no meio do campo! Às vezes pode passar um pássaro e mata uma liga abaixo! Cão! Ui! Sim! Espeta-te contra um posto! Por acaso tenho aqui quatro linhas a passar mesmo em frente à minha janela! Que já estou tipo a escutar-me-os! Jogão notícias! Jovem! Manda a internet abaixo para mais de 500 mil pessoas! Uolanda ." Uolanda ." Foi na América, um gajo a fazer tipo... Obras em casa, acertou do cabo da internet e milhões de pessoas ficaram... Ei! É sério... O que era? Não, mas... Consegui a complicar a vida aqui a bastante gente. Foda-se que não, não. Foda-se que não passem com as linhas nos terrenos das pessoas. Passem com as linhas à beira das travas. Imagina ele cortar a neta um gajo que ia ganhar o primeiro jogo contra um Terrado em 50 jogos. Não, não. Não, não. Não, não. Ia ser uma puta de uma matança. Veste bem, veste. Não, não. Não, não. Não, não. Ruben, tens aí mais uma excreção. Ok. Do... Onde é que vamos? É da equipa do Preda. Não, não. É o céu que joga. Já viram aí a nova moda? Foda-se. Bate três vezes na madeira, caralho. E bateu mesmo. E bati. Ou a de... Ou a de... Já fui. Ó pronto, já fui. Já já. Já conservei. Vou até dentro. Vá, vã. Não, não. O primeiro-o-não vai perseguir. Já se inscreveram. Hoje inscreveram 5. Mas também alguns vão desistir. Vão aparecer. Por isso é que... Por isso é que... Por isso é que... Por isso é que aumenta a nível de 6, certo? Mesmo que os desistentes. E assim por isso é que vão ser sempre acima de 20. É, começaram a ter 5 regas mais. Porque imagina, se for 24, basta faltar em 5, já são... Se faltarem 6, quantos é que são? Over. Não sei quanto é que é. Não sei. 1. 1. Não. 1. 1. 10. Pra bem Matiz, Matiz é? 13 Não Matiz, Matiz, Matiz é? É 12 Não Ai, filho, pelo bem Pelo pão Mais dois Mais dois Puta que parê-lo Que parê-lo Parece a ficha essa moda das canetas No vídeo com o Ufa, vim, tu é Vim 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 Você tem que construir pylons adicionais Que estranho esta merda Que estranho Foda-se Este trem esta merda O que é? Vodato ainda não está direito? Não Inverte o force feedback Onde é que é? Opções de controle Inverte o force feedback Se estiver a menos 100 mete 100 Se estiver a 100 mete 100 Mineral field Depletado Consciousness Nós acreditamos Nós esperamos Agora está Você requer mais gas de vespe Comaleira 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 A Comaleira Si Baila Comaleira Você tem suficiente Minerales Comaleira Comaleira Em iPassüyor Je estou aqui Então vamos lá cortar a ralva. Oh Alonso, onde é que és que começa a cortar? Essa aberta das boxes, porque eu ouvi dizer que está muito alta a ralva lá. Eu estou aqui, no shadows. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas se quer esta aproximação à meta com caralho O que inherently disso você faz maravilhosos Minerave o início Minerave. Un DVicked쓰�mentabilidade Well, eu tenho muito mais de minować Minerave o início Legada no hela Fundo cytônia Música Conduído ETERNAL SERVICE DARA DECASAR SO BE IT OBEDIENCE Você não tem suficiente minerações Eu estou aqui, nos shadows Vespin Geyser, exaustado Fade, we are Our foes surrender Na, disfaz, zack, nack Our planet is in our attack We have killed our life for Upgrade complete We stand as one Fade, disfaz OF 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.